Fala galera, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal Acabei de receber, pessoal, esse pacote aqui nos correios, certo? De uma edição que eu comprei aí no Mercado Livre, pessoal De um vendedor muito competente, embalou muito bem embalado E detalhe, pessoal, eu comprei na terça-feira, chegou hoje, quinta-feira, certo? Muito legal a compra Vou mostrar pra vocês aqui qual é o item Aqui, ó, bem embaladozinho, né? Com certeza eu vou virar cliente desse vendedor aí do Mercado Livre O nome dele é Leandro Se você estiver vendo esse vídeo aí, Leandro, muito obrigado Nota 10 aí, pro seu envio, certo? Então vamos mostrar aqui, pessoal Claro, pessoal, é só tirando da caixa, certo? Eu não vou mostrar a edição em si Mais na frente eu mostrarei a edição pra vocês, certo? Olha aqui, caixinha Embalado aqui com papel bolha, né? É a minha primeira edição aqui, pessoal Do... da Filma Arena, né? Muito legal Deixa eu tirar com cuidado aqui, porque é um istibuk Tirar aqui rasgando Para não ter perigo de arranhar o istibuk, né? Muito bem embalado, pessoal Muito bem embalado mesmo Olha aqui Olha aqui, já dá pra ver aqui, ó É o filme Everest, né, pessoal? Deixa eu cortar aqui Vai ficar mais fácil pra... pra gente tirar Muito bem lacrado, viu? Enviou muito bem... enviado mesmo Cortar aqui com cuidado É uma edição limitada, pessoal Da Filma Arena, certo? Olha aí Ele tá com um plásticozinho aí, pessoal Como vocês podem ver Olha aí Vou mostrar essa edição no canal Podem ficar tranquilos, pessoal Olha aí Aqui é a lombada, né? Aqui é a parte de trás, pessoal A edição numerada aí, ó São duas mil unidades Em todo o mundo, né? E a minha É aqui de número cinquenta e cinco, né, pessoal? Limit Edition Aqui também com o selozinho da Filma Arena, pessoal Deixa eu focar aqui Olha aí Olha aí, pessoal Duas mil unidades A minha número cinquenta e cinco, né? Então é isso, pessoal Quem gostou, deixa o like Curtam, compartilhem E até o próximo vídeo Valeu!